De criança para criança! Criando Juntos! Episódio de hoje, Aventura no Meio Ambiente! Era uma vez uma sala de alunos que foram para uma excursão. Saíram da escola em um ônibus e ele quebrou no caminho. Procuraram um local para se abrigar e encontraram uma caverna. Ao entrarem, devido ao escuro, ligaram suas lanternas. Foram entrando na caverna, mas não sabiam que lá viviam muitos animais, como morcegos, por exemplo. Então Jake, um dos alunos, disse... Pessoal! Encontrei o submarino! Todos embarcaram e iniciaram uma nova aventura. Pelas janelas do submarino, começaram a ver o mundo marinho. A Treus vê uma tartaruga marinha comendo uma sacola plástica e diz... Tartarugas marinhas confundem águas-vivas com sacolas plásticas! Robson diz... Elas vão morrer! Jesse então alerta... Precisamos da ajuda de vocês para ajudar a salvar as tartarugas marinhas. Isadora fala... O grupo percebeu que a água estava ficando escura e a Treus explicou... Isso deve ser algum vazamento de barco ou navio. Zeke então falou... Se continuarem a jogar lixo no mar, toda fauna marinha poderá desaparecer. Se uma espécie desaparecer, haverá um desequilíbrio na cadeia alimentar desses animais, inclusive do próprio homem. Quando retornaram à caverna, haviam pessoas esperando para resgatá-los, pois o ônibus já estava consertado. Voltando à escola, resolveram fazer uma campanha em prol da fauna e flora marítima. E o slogan era... Ajuda os animais marinhos não jogando lixo no mar. A salvação das espécies depende de nós. A salvação das espécies depende de nós. Obrigado.